Caríssimo senhor Visitantes42 aqui no Local Web, quero mais ninguém mais, ninguém menos que o senhor Márcio Benz cara, muito legal você ter vindo conversar com a gente aqui, cara, muito legal aliás, você tinha me mandado um link para o teu site até mostrar para quem não viu ainda, está aqui Bendy o arredo está aqui, é Bendy.com.br cara, eu estou te convidando eu te botei aqui no maior saia justa porque nem te dei tempo de pensar nem te dei tempo de pensar nem te dei tempo nem de ensaiar nem de ensaiar nem nada, aqui é assim, é o Vive a Cores a revista do Local Web ali atrás eu aqui para variar Daniel disse o seguinte sabe por que eu estou querendo gravar essa história com você? porque tem uma coisa que para mim é bastante inspiradora nessa história a gente tem um background mais ou menos comum, eu trabalho em agência, você trabalha em agência só que a gente tomou rumos muito diferentes você tem um perfil mais empreendedor do que o meu você tem uma história que eu acho que absolutamente a gente tem que registrar essas coisas que é o que? eu tenho um talento eu tenho uma linha de trabalho e eu quero levar isso adiante cara, compartilha um pouco isso porque eu acho que isso pode inspirar tanta gente que trabalha com digital certo bom, legal eu vou tentar aproveitar essa oportunidade de verdade, de verdade assim, porque essa história ela começou naturalmente muito tempo atrás e o que me trouxe essa inspiração que você me fala ela não é algo só de empolgação não quando eu comecei na minha vida profissional quando eu comecei a trabalhar eu tinha uma ambição muito grande até pela formação que eu recebo em casa as minhas origens e tudo eu tinha uma ambição muito grande de trabalhar com algo que fosse útil para a humanidade vamos dizer assim que fosse útil para as pessoas legal se realmente tanto que a minha primeira opção o primeiro segundo grau que eu fiz foi um segundo grau que não existe mais se chamava básico em saúde que era um científico voltado especificamente para quem queria ir para a área de biomédica medicina sei lá tua infância, tua formação foi em Campo Grande em Campo Grande isso isso sou, no caso de um sou sou mato-grossense é nasci é o segundo mato-grossense o salto estava aqui ontem não é? é uma caravana estamos invadidos você está sem a área você também a gente está sem a área então devagar a gente está chegando a estudar para medicina e tal mas no decorrer do período eu fui vendo que realmente não era eu já estava eu já desenhava desde uns 7, 8 anos por aí eu já estava com uns 16 desenhava bem e tinha muita vibração e tal todo mundo falava não posso desenhar muito bem e tal aquela coisa toda mas isso me deixava na verdade meio triste porque não era isso que eu queria eu queria cuidar médico olha que engraçado eu ia que médico não ia rolar eu já sentia que não era porque o negócio era arte olha que legal teu talento estava se desmanifestando eu fui tomado eu fui abraçado pela arte eu não fui sabe aquele cara que eu sou o Michelangelo não eu fui abraçado a arte foi me abraçando envolvendo mesmo através da minha vida como eu nunca fui comodismo e a acomodação nunca foi uma das minhas desvirtudes e eu sempre fui um incomodado com o comodismo que legal eu não consegui eu cheguei em todos os lugares que eu estive até eu sempre chegava um ponto sempre chegava um momento que eu parava e falava gente não dá mais que eu quero eu acho que não é só isso eu acho que eu posso oferecer mais e eu acho que eu tenho muito o que aprender ainda você estava no mercado publicitário no mercado publicitário já legal a publicidade o mercado publicitário foi uma consequência assim eu comecei ilustrando na indústria na indústria gráfica em gráficas em áreas dessa natureza e fatalmente por causa da ilustração que acabava sempre chegando na saída da gráfica e acabava fatalmente chegando na agência o pessoal da agência começou no caso lá em Capogrande ainda fui convidado para ir trabalhar numa agência de fazer no caso na época idade final aquela coisa toda mesmo que a gente é velho agora na época quem nasceu antes quem nasceu ovo era o publicitário que engraçado quanto tempo você ficou em agência? fiz mais uns 15 16 anos mas tem uma coisa que é interessante assim cara eu acompanhei isso mais ou menos essa tua transição de você respirar fundo e ir para uma iniciativa tua apostando no teu talento que é um talento muito muito ligado por isso que eu estava mostrando aquelas imagens ali é muito muito ligado à questão da ilustração em 3D da animação que é uma coisa é digital é uma coisa complexa para caramba estou aqui com um trabalho bonito para caramba tem outros trabalhos também e você está partindo para essa linha que é a tua agência que é a Bender você lançou o teu site agora o teu site está com a gente aqui não está? isso exatamente isso é uma coisa legal cara porque é interessante porque você trabalha com digital mas não digital na maneira que a gente está mais acostumado que é fazer sites para os outros você faz uma coisa digital que pode virar um filme pode virar sei lá uma revista ali atrás pode virar qualquer coisa e mais do que isso apoiada que eu acredito que seja infelizmente na verdade um diferencial em relação dentro do mercado do meu mercado que é não não abrir mão e não desprezar os fundamentos continuar fazendo ou seja eu acho que uma ideia ela vai continuar sempre nascerando o lápis na cabeça da pessoa da mão eu acho que isso é uma coisa fundamental para qualquer artista é isso que fica claro no que você mostrou o teu trabalho ali cara um trabalho autoral com uma qualidade autoral não precisa ser bonito tem que ser bem conceituado tem que ser bem basado muito, muito legal e tem uma coisa engraçada quando você mostrou aqui o site da Bender da Bender a primeira coisa que eu lembrei é o seguinte na verdade você está até tá aí né cara já mas isso até vale a pena se investir um pouco mais que é o frila.com.br que é um projeto genial do Gabriel e que está aqui com a gente na Local Web e que eu não conhecia muito bem ele acaba sendo uma vitrine super bacana para especialistas como você a gente fez uma busca ali você precisa atualizar agora o teu cadastro com Bender porque isso não só dá visibilidade para você como também acaba sendo uma plataforma para você receber propostas montar o teu histórico é legal e é isso que eu acho que pode ser inspirador para quem está talvez com um passo antes do seu de repente o cara está num esquema que ele não está satisfeito ele sabe que ele tem um talento mas ele não está com medo de dar o primeiro passo esse passo que você está dando que é um passo bastante corajoso você criou você está apostando nisso você está indo para o mercado você confia no teu talento você está empreendendo mais importante do que isso você mostrou que você está procurando parcerias complementares ontem estava aqui o Saulo Arruda ele falou mesma coisa cara você tem uma ideia vai atrás e procure parceiros que te alavanquem pensando no quanto que isso pode ser inspirador para muita gente o que você gostaria de deixar aqui de mensagem para a galera eu sem dúvida nenhuma eu acredito que não existe nenhum sonho que não seja agora a gente precisa ter um planejamento mais uma vez batendo nessa tecla aí a BD é uma é fruto de uma ela não é uma pô é ureca né yes a BD agora consegui encontrei não não é isso ela é fruto de mais de 20 anos de muita relação e de amadurecimento também termos essa humildade de sabermos exatamente qual é a nossa posição no mercado eu sempre tentei ter uma visão clara quem eu sou o que eu significo quanto eu valho realmente de ver bárbaro sem ah não mas meu trabalho é muito bom não gente tem que ver o que o cara acha também tem que ver o que o seu cliente acha não é só o que você quer vender se o cara quer comprar se o cara quer comprar cara olha o que eu te digo assim fico super feliz de você ter dado esse passo com a BD de você ter ido para a web para divulgar o seu trabalho eu espero que essas plataformas como a do frio ali ajudem a dar visibilidade parte do meu trabalho também é dar visibilidade para quem está começando né e é super importante isso é bacana você é uma história bastante pessoal mas eu acho que René falando aqui sem parar de uma certa maneira representa um monte de gente que está se aventurando está querendo fazer diferença está querendo deixar sua marca no mundo então cara eu agradeço para caramba eu sei que eu te peguei cara de calça curta te peguei no pulo você ficou sem jeito cara mas o impacto que isso pode ter na vida de alguém que está lá ai meu Deus do céu será que eu tenho um talento será que eu não tenho chuto balde eu não chuto balde quando que eu chuto balde quando que eu não chuto cara eu tenho certeza que isso vai ser bem recebido por quem tem um perfil e tem uns sonhos parecidos com os seus te agradeço para caramba por isso eu te agradeço só tenho para agradecer mesmo muito legal obrigado obrigado